digital aqui vamos a galera que vai dar o bb escuta ai ó o rosto está gravando depois eu vou matar aquele internet vocês veem vamos Música Aqui nasceu no norte quando eu te conheci Nasceu no sul que eu te persegui E me apaixonei Hoje foi nasceu no oeste que eu te encontrei Como vamos te juntar Desde talga, 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 talga Fica em sol E nasceu na morte Taca, 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 t Aqui na zona norte quando eu te conheci Na zona sul que eu te persegui e me apaixonei Mas foi na zona norte que eu te encontrei Vamos te ajudar, vamos te ajudar, vamos te ajudar Olha, essa é a história deles, alguma história E aí, que a casa caiu no chão, moleque, para que você tenha ideia, vamos de aula!